E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários. Top 5 ou Top 10 MCs aqui no canal RimaSoloHD, então bora lá reagir às batalhas. Pó! Tua sua levada eu te ensino, não é mega seno, eu vou tocar no mega sino. É, mano eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse eu era dono do cassino. E você joga tudo bicho, se é que joga posse, joga dinheiro no lixo. É, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem não capricha. Eu caprichei em cada levada em Guarulhos, faz quatro anos, né mano? É, quando ele fazia barulho e o Breno gritando e decorando. É, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando. Eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Ooooooh! Eu sou o peso, mas eu nem fio o surpreto. Ele te ensinou e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso. Percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso. Tá fudido, eu sou o quilo dos mortais, mas sou a levada acima do peso. Ooooooh! 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 Ya, 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 ya! Ró, che! Só que fica calmo, eu já vou rimando. Nessa mano eu corto feito um canivete. Trabalha batalha, agora vai virar cassino. A gente veio de Guarulhos, flow é 777. Ooooooh! 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 Só que agora eu vou saber e sabe mano, isso tá dentro do plano. Cê falou que cassino de você, nós tá rindo. Porque infelizmente cê tá parando o plano. Realmente é cassino, você tá se fodendo. Cê tá enfeitando, eu não vou apostar doando. Ooooooooh! Cê tá entendendo, eu não vou apostar a ação, eu tô um pau, é nesses dois custão. Vou mostrar pra você que tem a nova geração. Ooooooh! 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 Componentes bons, chegamos na final. Tô ligado, já escutem seus sons. Sei que nem sempre é tudo igual. Os moleque tem potencial, mas eu não vim pra elogiar nem passar pano. Tá ligado, é final. E por isso mesmo mano, sigo amassando. É, a final é final, então a gente faz no instrumental. Dessa vez eu entro vai ter calapante, porque hoje mano é 4 Rugal. Não sou flipeira, mas tá bacana. Eu não faço flip sem skate. Eu só vim rima nessa semana. E despede a rima pra cacete. Ooooooh! Quem não teve o console em casa, jogou a ficha pela rua. Sabe como que é, tem habilidade, sabe que o jogo também não é só seu. Por isso mesmo no fim do resumo, não adianta nada, a verdade é nu e crua. Se você conta só com a habilidade que é sua, o oponente te fudeu. O oponente te fudeu, sem console nós perdeu. Porque nessa porra mano não tem que dar esse, nessa porra quem dá eu. Só que eu jogo console, eu jogo PC, no fim das contas é assim. Pois o PC é igual meu freestyle, ele pode travar, mas não vive sem mim. Ooooooh! Demorou mais vocês tomarem um pau, cê não entendeu? Ele é o Joey, aqui tem que ter só um Rugal. Porque sabe porque cê apanha, porque o Prado aqui tá na linha. Cê acebe, cê arremete, um pra ruga, só que o Prado quebra sua espinha. Ooooooh! Enquanto eu batia no Bredos eu vi você. Como o Jon Jones, sei Zan e assistiu a luta no Kbib lá no UFC. Por isso eu vou te bater, por isso agora eu vou te falar. Já que você gostou de me bater, chegou a sua hora de apanhar. Ooooooh! Tela vermelha, por isso que eu deixo aqui pra depois É a tela azul e a tela vermelha é ali É um PC, você é um play 2 Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei o tal PC Siqueira Saudade de colar e ser gostoso de rimar E ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado, a gente já tá em novembro Mano, é o mês 11 Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros Não, não quero somente o objeto, não Eu também não quero só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas Que acontecem, mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque, será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith Mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo Não, uma história urbana Uma história bacana pra cê ler toda semana Bem antes de dormir cê vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama Aê, cê tá achando que cê é um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é cê achar que sua história é de um diário de um detento Quando ela é de um banana Aê meu mano, cê sabe que você falou até certo Eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são pequenas batalhas Mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego, é muito além de ego Você falou que eu sou um carro Que você chuta da estrada Eu já sou diferente Me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago, uma queen Te encurro pra linha O amor sempre vence o ódio E é desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir e é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro! Terceiro! A noite, pai, satisfação de sambar E por isso, nesse momento, mano Infelizmente, vou ter que te matar Tá ligado, mano? A sua terceira final Não ganha porque eu vim Cheguei em sair final seguida Não é tanta hora por causa de mim Sem maldade, mano Eu te bato de fato E agora você vai morrer Um bagulho, um magrão Você tá ligado que eu vou ter que te dizer Uma satisfação Que sou um mafo E você é meu irmão Como Jesus, que é filho de Deus Te respeitar é cumprir a missão Então, eu devo todo o respeito Mesmo assim, vou te bater E de fato, meu mano Me encarando Hoje você vai morrer A face da morte tá na sua frente A face da morte tá na sua frente E tu é o melhor parceiro do terceiro Você vem com o sangue quente Boa noite, meu filho Tenho um bagulho pra me falar pra você A minha missão é diferente da sua Aqui eu vim pra matar você pra morrer Batalha que não tem espaço Só pra trocar o elogio Sem demagogia eu já tô ligado Mas mano, eu mato Fica com sangue frio Você tá ciente que nós tá pela terceira Final seguida aqui na norte Não adianta parceiro Você chegar com a banca forte E rimar só suporte E também não adianta Você vir com essa estratégia De começar calmo E depois quando volta com você Ele fica rimando todo bravo Ele vira pra galera Ele chama a atmosfera toda Pro próprio lugar Porque ele gosta mesmo De chegar na rima E poder apelar Mas meu parceiro O primeiro round começou E eu tô calmo e devagar Quando ele voltar Eu sei que você ataca Mas pode vir Que eu não tô nem par Bate palma Batalha da Norte É só Ok, ok Oh, ok Então já calma Que eu chego Faço esse verso Sabe que eu já faço Estou já comprovando Que isso foi só esforço Eu nunca conto em condom Mas você calma Que eu vou chegando Mano, no verso aqui Quem diria Essa daqui é rainha do Detroit Eu manso meu verso Quem não amaria Se tem medo Então calma A porta que eu vou chegando Eu te batem, passa Até porque eu vou chegando Calma Que eu vou te batendo Nessa praça Essa é a Maria Não é Ana Maria Braga Mas não tá rimando nada Se é Ana Maria Braga Isso é praça Eu tô chegando Hoje eu sou singelo Você calma Será que vai ser Mais um dos a zero Talvez não Talvez não Só que hoje Eu sou quem Acaba com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente No seu pescoço Tô uma corte Você conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da norte Por isso que você tá perdido Entende? Nova geração Você não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Amaria Mas suas rimas Amaria e odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje você para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra você entender Que na verdade Você não passa Eu trago versado Sua vida tá na minha palma Conhecem o JP É balas e barras Pra essa nova geração Maria traz aulas e aulas Nem o rap improvisado Você não passa Aqui no neném Nem no verso improvisado Por causa que na verdade Eu não preciso de dinheiro Nem na rima Eu sou diplomado Você entende? Eu faço agora, irmão Porque eu tô na improvisação Você tá ligado Que eu já sei Boa agora Por causa que eu tô na função Eu vou mandando agora Que a rima é boa Você tá se titulando De tudo Anote que me passa a coroa Por isso que eu vejo Esse cara Meu mano Que ele não aguenta Fica cheio de deboche Só que na minha frente Não tenta Por isso que eu quebro Esse cara Meu mano Você tá ligado Aqui no cerebelo Ele só foi de ser Jamado de japonês E aí vai cortar o cabelo Não é verdade Isso não é verdade Você calma Trata que agora Eu bato Mano Eu já chego Na sagacidade Então você calma Você falou de Enem Por isso mano Você é meu aliado Realmente você falou de Enem Queria batalhar Mas chegou atrasado Então calma Que eu pego Que eu passo Que eu faço Isso daqui Meu mano Você sabe Você vira freguente Até porque Sabe que eu rio Hoje aqui é minha vez Eu me intitulo Só que hoje Vai pra bala Hoje vai ser 3, 2 a 0 Novo rei do Tchulala Então Já faço Minha mensagem Sem calma mano Que essa base É a modalidade Já bato Nesse mano Hoje suas pernas Tremem Atrasado Do Enem Controle Que não virou Um meme Tipama Tá tipama Jurado Jurado Quem agora? 3, 2, 1 Aqui você sabe Vem Hoje eu vou além Até porque Na batalha Eu te mato Hoje você bote Na verdade Ele até falou No casal de Tiki Tô Te bater Hoje vai ser um corte Então você sabe Vem Falei de Homem-Aranha E falei de te taca Na parede Hoje você tá fodida Ah, eu vou te matar Na voz do Duende Verde Oh, 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 oh Duende Verde Mas não chamou Doende Verde Cara Que se Onde E o Duende Pergou Fator de que Você não é bom Quando você Tromba comigo E faz R.A.P Na voz do Abdala Mas você Tomou no cu Hoje você vai Trombar Para mim Na ilha do sul Por isso mesmo Que você é um idiota Para o Duende Verde Não matar Eu boto na bota Não bota na bota Mas sabe parça Que hoje você é idiota Na verdade Você não bota na bota Porque eu chego Rima Hoje você não bota Rima Onde Aqui você Ok 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 Rima 3 2 1 Mas aqui não é Tá um tricube Muito menos YouTube É por isso Que agora Eu mato na improvisação Aqui você se ilude Porque tá Na sua lada Bota Hoje E o Lino Para na palma Tá bom Eita porra Mas tá tranquilo que eu Vou continuar Não sei se é pra cortar Eu não sei o que é pra fazer Eu sei que o Lino Depois dessa batalha Ele vai calar Só que você sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse amargo É que eu lembrei do dia Que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego Por isso mano Hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk Então é MC Daniel Não é MC Daniel Na verdade tá pangando Eu também saí de casa Quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha Traz a folhinha Então calma Se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Tô chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha Você tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Bate palma família Mas hoje nessa levada Eu te mostro a improvisação Moleque você prestar atenção Que agora você parar no caixão Realmente no meu quarto Vai ter uma nova decoração De rainha do tcholala Pra terror da nova geração Vem, vem, vem 3, 2, 1 Viva Só que na verdade mano Você tá ligado que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha do tcholala Falei que era decorada É a rainha aqui do tcholala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro ainda Proxima geração Bom, 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 bombas, bom, 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 bom Só que na verdade, mano, você tá ligando, que agora sabe o que é como? Só que na verdade, mano, na batalha eu não ganho até tirar seu dono. Você é arraiado de lá, só que na verdade, o Nicolás de Trude. Vou caspar arraiado de lá, eu prefiro arraiado de Trude. Só começa com isso, essa daí é sua rima. Com 12 anos de idade, já tá aprendendo a comprar as mina. É isso, eu sou a Levinsky, as Luísques e o SBO. É o clube das Luísques, é a mão que nós tenhamos uma só. Vem, 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 vem. Só que na batalha, mano, você tá ligado, que na minha frente é que você não veja. Porque só que na verdade, o Nicolás bate pequeno ninja. Só que na verdade, mano, a sua rima aqui era ridícula. Juntar a Levinsky e a Maria, que nunca um Nicolás. Sabe que no final de tudo, nessa intriga, você pode dar essa coisa aqui. Você pode tomar barriga tudo aqui. Quando o Andac, você não aguenta a briga. Ele é o Nicolás, aqui nesse papel. Vou te brincar por três, porque eu não dou um chamo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Eu não tô falando muito, só que você tá ligado. Que nessa base é agora, antes do menino. Eu tô citando um chamo eu. Só pra ganhar uma batalha citando o teu filho. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Pra ajudar você, é Maria, e somos eu. E bate de brincadeira. Black Panther, essa batalha não é nova. Você perdi pra mim desde o ano na rosa. Por isso que a situação já fica gostosa. Você acha que é bom, mas eu já matei o flow de boom-bap em 2020. Toda vez que você me trova, mano, você toma uma surra. Para, Levin, você é fraco, parceiro. E eu não tô entendendo. A batalha começou. Esse cara se doendo. Tá batindo, eu tô perdendo. Hoje você tá se fodendo. Bandeira é um caralho e quando é leão você sai correndo. Vai deixar, pai. Vem, 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 vem. Viva as três, dois, um. Levinsky, hoje na noite eu vou te bater. Quando o Bandeira cantar, esse ainda vai correr. Você fala de leão, mas eu te matei no palco. O leão sou eu porque minha juba tá pro alto. Você tá perdendo. Fez esse seu flow cansado, só desenvolvendo. Por isso eu faço rima, não se esqueça. E quando o Black Panther rima, a plateia bate cabeça. Vai deixar. Ganha. Tá suave, tá suave, tá suave, mano. Ele quando rima chega na batida e faz assim. Parece um Schuller falando, vem gritar pra mim. Só que na minha batida escutei Marechão. Não preciso pedir barulho, eles fazem porque é real. Eles fazem porque é real. Eu tô no instrumental. Por isso nessa fase, você vai passar mal. Você fala que eu sou Schuller no momento. Porque aqui é o rei de o Akane, o rei do entretenimento. Quero que se foda. Esse que é o baile. Você pode ter certeza, maluquinha. Agora eu vou rimando e se quiser eu posso rimar até em braile. Porque na batida você não faz nenhum detalhe. E porra nenhuma, eu sou a rainha do freestyle. Não, você não é a rainha do freestyle. Você é a rainha que só toma punchline. Porque você não tem rima no Hebron. Aqui tá o rei de Wakanda com o rei de Speedflow. Mas. Tá ligado, maluquinha. Agora eu vou rimar no Dona e Su. Que na batida eu vou dizer que você já está maluquinha. E você que tá panguando. Até porque na minha frente você é menino. Quer vir com Speedflow, deveria ter chamado Lino. Então vem comigo, tá ligado, meu maluquinha. Eu já chego rimando, agora eu vou te bater. Você se é levada, com certeza improvisada. Eu com certeza não vim te bater. Você falou do Lino. Não tem improvisada. A rainha do Tchulala na minha frente não é nada. Só que no verso você tá desmembrado. Até porque é uma balança. Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado. Até porque esses cara vai perder. Sabe por quê? Que você é mó devente. O Barreto salva a vida da plateia. O Breno e o do preço arranca dos oponentes. Só que na batalha, meu mano. Acho que você tá sem apetite. Você pode tentar arrancar a minha vida. Só que eu sou poeta. Eu sempre renasço com esse beat. Você tá entendendo, meu mano. Essa derrota vai passar na Rede Globo. Nunca que vai dar um branquinho na minha mente. Porque nego chucro não fecha com branco bobo. Mano, a gente escreve de lápis. É por isso que já tá no racha. A gente também não pode errar na rua. Caso contrário, a gente tá a tiro de borracha. E você sabe muito bem. E é por isso que eu vou até o fim. Aí, Yogi, você tem a perna na minha frente. Parece que o negro não é tão chucro assim. Só que ele ainda é negro. E por isso que ele tá na cidade. E cê fala o tiro de borracha. Só que você não entende a maldade. Você é preto assim como eu. Eu reconheço a sua maldade. Você tomou tiro de borracha. Eu que sou mais preto tomei tiro de verdade. Yogi, você matou os guarulenses. É, no regional você nos causou dor. Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida. Um dia encontrou destruidor. Só que a gente para pra pensar. Que o destruidor não tem nada pra perder. Preciso de inteligência. Eu preciso de raiva. Preciso que alguém me lidere. Vem aqui, JP. Essa cê pensou em casa. Yey, yey, yey. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Então tá bom. Eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja. Cê não entendeu, meu mano, que eu te mato na resposta. Então agora pode se encolher pro teu casco. Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas. Na verdade cê tá mais pra B-pop. Espírito de porco. Não entendeu aqui na íris. Enquanto eu sou a tartaruga preta. Que não fecha com essas cores de falta no arco-íris. Ai, 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 ai. Eu tava ansioso por esse momento trocar com meu irmão que chama JP. Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional não sei o que? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano você ganhou citando um problema meu. Falou que a criança que quisesse ir pro nacional se virando não ia eu. Por isso agora que eu vou te falar. E é que nessa caminhada. E você que tentou ir pro estadual, botou barro o ano inteiro, chegou lá e não arrumou nada. Não arrumei nada, todo mundo viu. Eu honrei minha quebrada e honrei o Brasil. Honrei o microfone, não o fuzil. Pior é eu que perdi ou você que nem competiu. Quem será que tá do alerte? Por isso que agora cê vai tarde. Rimando rapidão, tô na impriminação, você parte pro João, meu nome dá espinarte. Eu prefiro morrer como homem do que morrer como covarde. Covarde? Cê tem certeza? Te causo hematoma. Pra quem não sabe, eu não tentei porque no começo do ano eu tava em coma. Depois que eu acordei, eu vi a verdadeira verdade. Nacional é pura vaidade e eu te dou um choque de realidade. Choque de realidade? É um homicídio? Cê tava em coma e deu tempo pra gravar vídeo? Eu não tô entendendo, vou dizer. Sabe em coma? Então coma essa rima pra você. Comi! Olha como eu comi! E agora é intriga. Esse cara acha que ele é foda, mas agora é que ele não briga. Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas que estão uma cantiga. Seu arrima não encheu. Mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga. Rê! Tem um rei na minha barriga. Que asa! Que força! E tem um rei me esperando lá em casa. E tem princesas fazendo parte a pancheia. E tem uma rainha muito feliz na plateia. Yeah! 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 E faz em 3, 2, 1! Mas é nesse momento de fazer metáforas que sua casa cai. Tem um rei te esperando em casa. Ah, cê tá falando do seu pai? Falar de nacional e fala de pai. Esse cara é igual um detetive. Pra me ganhar na batalha é assim. Só citando coisas que eu não tive. Coisas que cê não tive na cultura. Bom, você não teve argumento e nem postura. Cê curte cadeirada, guri vai tomar no cu. Melhor MC do ano. Os adrede tá de azul. Ah! Vê! Vê! Mari! Batalha de sangue. Tem um ataque e resposta. Então procure sua morada. Porque a minha tá nas costas. Ah! Tá entendendo? Minha morada, mano, tá aqui. Porque a minha morada é batalha. Eu casco e a mente do MC. Tá entendendo? Construtivo. Então melhor você responder. Pois, quando eu abra minha boca, eu te procuro. Cê vai se esconder? Não. Tô na sua frente mandando, mano. Uma rima que é a verdadeira. Você achou que eu ia correr. Só que eu falei pra você que eu não tô brincadeira. É sua mochila nas costas. E agora você já vem frisa. Meu parceiro, seu túmulo vai ser logo essa caixa de pizza. Ele quer pagar que é o ator. Ele quer ser o personagem. Só que aqui em cima você ultrapassou. Mano, você errou a sua contagem. Por isso mesmo eles querem pagar que é as tartaruga ninja. Quatro mano que eu corto em oito pedaço e enterro na caixa de pizza. Sem maldade ver, não finja. Ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza. Não tem problema. Eu não me engano. Tô disposto a morrer dentro daquilo que amo. Mas essa é a nossa diferença. Por isso o Big Mike é mais do que você pensa. Morre pelo que ama. Odeia quem tá na frente. Fazendo o que eu amo. Que eu vou viver pra sempre. Vai viver e morrer igual Tarcísio. Falou de pizza, ri, mas hoje é rodízio. Mas vocês já vieram em pedaços. O que você fez deixou meu trabalho mais fácil. Mas você não mandou, rapaz. Tentou ser mais pra frente e ficou mais pra trás. É a caixa de pizza. Eu tô querendo mais. A borda hoje, otário. Vai ser seus restos mortais. Os meus restos mortais. Os meus restos mortais. Pois quem tá na minha guerra, no meu corpo encontra a paz. Esse cara disse que ninguém vive pra sempre. Eu sei muito bem disso. É isso que move a gente. É isso que move nós. A rima, o beat, a presença e a nossa voz. Só que aqui, não adiantou contar com os amigos. Você vai viver pra sempre. A rima, o beat, a rima é pro Jacigo. Nada a ver que rima véia. É por isso que eu tô rimando pela plateia. Mas tudo bem, não tem problema. Você só decora. Aqui tem a caixa de pizza e a de Pandora. Barreto, eu dei um papo diferente. Eu falei que quem faz o que ama assim vai viver pra sempre. Eu conheci sua amiga, era uma grande mulher. Hoje vocês rimam pela fé e eu rimo pela fé. Eu sou caixa de beat, sou caixa baixa. Hoje você toma um soco na caixa toráxica. Ou a caixa preta lá do avião. Mas hoje a minha voz explode essa caixa de show. Explode essa caixa de show. O Apolo no rebaixa, ele encaixa com a caixa e ele nem é um bombom. Você vai viver pra sempre. Ae, do pré. Rimando assim, vive pra sempre. Na sombra do JP. Ai, ai, ai. Eu não me mancheira. Até porque mano, o black dance com o teu conteúdo. Se ele tem tanto, mano, a mancheira. Desse jeito, mano, ele vai tomar um cascudo. Ele é seu filho, mas tudo bem improvisado. Ensina esse moleque a fazer delineado. É o tempo desse beat, pois você sabe que Na tua partida, a manhã tem horrores. Você não esganta a mão do JP. Veio do balde de lixo e vai parar do Jardim Gaspore. Por isso que agora um do exalentão o filho respeita. É engraçado, você entende com o meu filho. Mas quando o Sirgamanha se estuda, não é feita. Mas por que a gaguejada? Eu acho que com o seu filho cê tem que aprender. Porque na verdade o mamãe te trocar um filho. Ela nunca vai dar argumento pra debater. E cê vai se fuder. Independente mano, chamaram, chamaram de playboy na caminhada. Do black butter, vão derrubar minha lancheira. Ele ia se fuder, porque ela nunca teve nada. E aí, você vai se fuder. Sabe que eu faço verso na hora de matar. Se você falou que você vai me bater. E a mãe que bate no filho ao invés de ensinar. Então demorou, não tive amor em casa. Não fui fazer na rua e eu não me contive. Todo o amor que você não me deu em casa. Busquei na batalha todo o amor que eu nunca tive. A batalha de dupla, independente, cê não pode argumentar. Ela é visto que se tu tivesse, então argumenta assim. A batalha de dupla deixava o black rimar. Você mandou só uma, independente. A moça que tá falando, tá atendendo o déjà vu. Ô moça, deixa que eu vou passar o microfone. Cê senta a Levice, que ela rima mais do que du. Já morou, você correu, meu Deus, não for raccord. De essa, tadinho, deixa eu morrer. Mas ainda toda ele não teve um amor. Mas você já escutou a ilusão. Por isso que é mais do que você, meu MC. Cê não foi competente. Se você tá carente, sou filho da ilusão. Então abraça a ilusão. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Você é um cavaço. Então agora é o Black Panther que rimou. Rimado do zuluzão. Ele vai me dar um abraço. Rimado do zuluzão. Eu não entendi. Não vou te bater. Não me atrapalho. Vem com essa cara. Pode dar um abraço aí, pega sua carência e vai pra casa do caralho Porque eu tô inspirando todas as minas na favela Vai, 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 vai Vai S三, dois, um Viva Nessa favela, é minha mãe em casa Me desistindo, você sabe que agora eu tô fazendo, enfim Quando tá vindo pra comigo, olha talks Ele é filho, quando eu estou no outro time vindo pra cima de mim Tá vindo pra cima de ti, e é por isso que o teu talento ele tá ausente Tomando a rima boa, mas ganhou esse round As mulheres tão aqui e Maria ainda presente Eu bato nesses caraça, bico esse é o momento de quem segura o refrão Faço cê falar, mas é difícil fazer Falou que geral conhece até o gordinho chorão Faz sentido cê, que geral conhece até o brasileirão postou Eu sei que todo mundo viu, geral conhece a cara do gordinho chorão Chorando dentro do ringue porque ganhou 20 mil Caralho, carteirada tá em dia, pegue sua carteirinha de escoteiro e acenda sua fogueira Pois o lobo veio e ele tá de barriga vazia Mastigando MCs, não tem a dia, eu cuspo sem heresia Eu sou o Jonga, pra todo iluminado precisar de um frustrado Pois o trio tem três pessoas, cê não passa de uma soma E você, tia, não sei o que, e mano com essa cara feia Aê parceiro, cê é o lobo de barriga vazia Eu o cara que agradece de barriga cheia Mano, eu bebo uma água, me hidratar Aê parceiro, eu bato aonde a hidratar Porque é tipo movimento cultural Eles arrancam a nossa cabeça e nasce duas no lugar A noite mesmo escura perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera pra você Então você vai crescer com a cabeça a noite inteira E eu vou arrancar ela até o amanhecer Cusão, você não tá vendo o que eu faço? O MP Hop, por isso que eu meio fio Então você que ganhou 20 mil Me gosta com mais dois esse ano que eu vou matar o seu fio Bem, vai fazer questão de encostar Tomara que eu te trombe logo na primeira fase É pra eu saber se você mesmo tudo isso Ou se você só desenrola no papo de maquiagem Parabéns, você falou, você tá reclamando Tá dando uma chorada, mas esse é meu momento Sim, você tomou uma carteirada Eu não ia morrer como um indigente E aí, gostou do documento? Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Compilado, rimas decoradas de verdade Você sabe, você falou sobre maquiagem Entendo muito bem de maquiagem Tanto que contra os dois arrombados Hoje eu não vou tremer a base Se é que você me entende Pois eu sou de verdade Um mundo diferente Com possibilidades Na minha vida eu só tive um trio que era foda Eu, a fome, a depressão e a ansiedade Sem maldade Eu te explico alguma coisa nessa trilha Eu tenho um trio foda lá em casa É eu, meu pai, minha mãe O nome desse trio se chama família É isso que eu prego É muito além de ego Por isso eu te mostro e eu vou te falar a verdade Falou de documento e falou de maquiagem Tamanho não é documento e MC sem identidade São MC sem identidade Mas Prado, é você que anda maquiado Porque você mora numa casa de dois andar Mas só ganha batalha quando fala que é favelado Então pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu nunca precisei mentir pra crescer E eu nunca precisei te desmerecer O moleque de delineado é bem mais homem que você Homem aonde, me diz o que que você fez Papo reto, quando que você passou o prado Se é questão de ir pra cá Se é questão de lugar Se é questão de rimar Você tá desqualificado Vou ter que te corrigir É uma casa de três andar Lamento, é uma casa de rei Eu não ganho batalha quando eu falo que eu sou favelado Eu ganho batalha quando eu conto o que eu passei Amigo, é um movimento sublime Sai da tela e vê se sai do telecine Você tá igual o capitão do Bob Pode fazer a cara de hip hop Sem se garantir com o crime dos outros E o seu crime hoje foi roubar rima Escroto, por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas ae, parceiro, cê só repara Que a hipocrisia tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro que ele já fazia Apontando o cara Ae, cê não entendeu, parceiro Cê falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele com o tempo Lá do Wico Wig Sabe que é de uns dias que ele tá roubando as minhas mãos Mas eu não precisei de feat pra crescer Da mesma forma eu não preciso desse beat pra vencer Porque o beat é o barulho da minha mão Batendo na sua cara, o que que você vai fazer? Então, cuzão, eu nunca cheguei no movimento E fiquei gritando Eu sou rua, eu sou rua Dezoito anos e eu dei um carro pra minha mãe Você tem vinte e é sustentado pela cima Que exato Valeu É um prazer Que aqui, mano, não adianta Sem só ter suporte Que a rima que nós traz sempre é corte Por isso mesmo, cê prepara o pote Ele tá bonito achando que é gringo Tá na hora legal, ele faz é tão bom Mas aqui é um clima de festa junina Sua festa acabou Ele falou que eu sou freguês do Nelson Nem freguês de ninguém, que é principiante Mas ninguém também é seu freguês Porque na batalha tem significante E ninguém sabe nem quem cê é Pra mim, você é um cuzão Eu não sou a sombra do nenhum Mas você é a sombra do próprio irmão Isso que é foda, parceiro E eu sei que incomoda Porque você nunca que me é uma resposta Geral fala isso, cê fala que agora Mas no final de contas, cê prova que é um bosta Ele continua sendo isso daí Ele termina o freestyle Chamou eu, cê foi de seto É o Michael Jackson Mas você não é o Jackson Pai Não é o Jackson Pai Só que pra mim, você é um escroto O MT é igual o Michael Jackson Mas acha que eu tô vindo batendo com o mosto Por isso que eu tô te batendo Eu tenho que terminar no rio Achei legal a tigarinha Combinou com tuas rimas infantil Rima infantil Eu rimo na Norte até a Sul Esses caras é fraco É melhor que sacar até de azul Tu vai perder, tu sabe Que tomou no rumo Eu sou o Michael Jackson Eu sou o Michael Jackson Vai tomar no cruz Vamos Yeah, 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 yeah Mano, sabe na sessão Você falou que o cara nem é nada Só porque o cara é meu irmão Só que você que é uma piada E eu te boto no caixão Só tem um estadual Respeita um bicampeão Eu sou o B É verdade, bicampeão estadual Se tu quiser eu também Te bato no nacional Ah não, pera, primeiro Tu cumpre o teu papel Pra ir pro nacional Tu sai do bolso do meu No nosso prazo No nosso ali é um artefato Se amorou, se não sabe Responde, então deixa que eu ataco Você falou da tiara Estilo do gringo Suígo que eu sou tua voz Nós não quer ser os gringos É os gringos que quer ser nós Meu nome chamo ela Esse MC que é arrombado Que fala uns vaguí na batalha Os sabotes dele, né E eles falam aqueles manos Que falam Adoro o rap Pego mó viagem Rapaziada do condom Ouvi sempre Descanse e faz sacanagem Cê tá lá no cu Cê tá ligado, né mano Eu agora falo pra tu Mano, foi viva Se tem zum 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 Eu te mando pra de volta Lá cu no sul Para o sul Cê tá ligado Mano, na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta Curta a vida Eu chamo seu irmão E tropeira Cê tá ligado, né meu mano Que eu chego Rimo com domínio Enquanto o sermão é do baile O charmo é do condomínio Rimo com domínio Os cara que escuta trap no condomínio Tão me comparando com os cara do teu bairro Tudo bem, tudo bem Valei Sabe mano que eu faço fri Tudo bem Cê não manda bem Era melhor eu rima pro Luvin Só que meu mano Agora Sabe que eu faço um verso o dia inteiro O Luvin Tem flow Médica rima O Davin só tem dinheiro Mas Não bato nem mano Não é financeira É batalha de rima Você falou que você é bom no trap Você faz trap só pra pegar mina Calma mano Que agora eu rimo Porque a sua rima Ela renega O Davin rima só pra pegar mina Então responde Porque ainda não pega 3, 2, 3, 2, 3, 1 2, 3, 2, 1 Mas se a gente mais precisa de um colete, a prova de bala ou a prova de rima Eu vou te matar, não soube explicar, eu vou te pisar Por isso eu tenho esperança, o caminhão que tá pegando pra uma moto de criança O que? Rima de 3, 2, 1, rima! É verdade, isso aqui é um caminhão, e cê não destaca, solução passou Te atropelou, anota a placa, até porque cê sabe cê tá pelego Criança maldita, hoje você vai ter um bolo, escudo o seu pesadelo Pra ver, tranquilo, tá suave, essa que é a adquissão Mas eu vou ter que ir mais rápido, então vai matar, porque quem tá chegando agora é a solução Pega o som, só que na verdade é que você não consome, fica tranquilo Eu não vou soltar fumaça na sua cara, porque eu sou um chão Agora você tá vendo o que que é travar, limpei o cano do oitão Ele virou uma cá Põe, 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 combina com o barulho do tiro quando eu engato a minha cara Põe, põe, combina da maior maneira que agora eu vou te matar, ok Põe, 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 só que é diferente, é uma zumba, zucca do lado de cá Põe, põe, segura essa glock na cabeça e é melhor cê nem tentar Tá, 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 várias armas aqui no arsenal, nós tem um bagulho de mil graus, Mano, sem maldade eu falei que era funeral, armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal, não tem o que era pequenininho de tal, tá botando rap nacional, você já vê que tem aqui no pente, várias a levada é diferente, acabando sempre com a sua mente, né? Ok, mano, que é choro de raça na rua, agora eu quero ver se você pega essa vida, eu sei que você é gordão, então você sabe que vai ter espaço pra mordida, Então, você pode dar mordida na batida, que com o meu sangue você sabe que vai ser infectado, vamos fazer sim, uma grava é sua dobra, nesse freestyle eu deixo aqui dois dobrado, sai amassado, nesse freestyle você sabe mano, que no fim das contas aguenta nada, até porque mano, eu mando a rima improvisada, e vou deixar a sua lata amassada, como ele faz da dobra, meu mano, sem perceber os dois vem pagar de bravo, eu trago aqui a minha magia, a sintonia dele é de milhões, só que a rima é de centavos. Comédia, até porque rimando, você só tão sozinho, esse cara aqui no Free falou que eu era o Stan Lee quantos enquadros não são quadrinhos, tio. A loucura que eu prego mano É os Raul no mundo E você também faz parte Nessa loucura Você é só mais um É um abstrato Que não sabe a arte Mas nós segue junto Fica tranquilo Evandro Você virou a casaca Vai tomar um pau Dentro da sua quebrada Pro cê ver que a loucura É o girinal Que fazeram? Pega a visão Que cê se fudeu A tua escolha mano Quem faz é Deus Tô no caldeirão Eu não vou perder Mesmo sendo ateu Aprendido em mim Só no meu corre Faço a minha Que cê se fode Bagulho é louco É o solo sagrado Que reina aqui Só o hip hop Você pensa que você é um monstro Não mini tricks Você porta um rácio A diferença entre eu e você É que eu te quebro Você é um crustáceo Não tá na linha de frente Você é sniper E escondido é bem mais fácil E é por isso Eu faço uma crustácea Agora eu admiro Você falou que não acredita em Deus Então eu mando se fuder Se eu sou um ateu Não acredito em Deus Parceiro Imagina em você Na minha frente Tá fudido Você é um sniper Na minha frente Você corre É melhor escondido Começando no calçadão Fazendo hip hop Suas rimas estão na paredes Do shopping pole Por isso Pé é matriz Minha nome é Barreto Tem outro sentido Pra igreja dos homens pretos Isso é o que eu faço É valorizar barulhos E valorizar espaço Olha que fita Você que é o remédio Pra sala de estudantes O menor que nem terminou Ensino médio É Mas de morrido Não terminou o ensino médio Só veio com o médio nível Aí você vai entender Agora eu não digo E lá no ensino médio Nível médio é o estímulo Aí eu tô na carta Pega o que é da sua cara Que com a dima rara Pronto pra banquizar Você já tá entendendo Aqui na sessão Rafa não tava aqui Então vou jogar o mic no chão Pode jogar o mic no chão E não valorizar o que tem O meu pulsão é da Mercedes-Benz Joga o mic ou não Joga o décima nos camas Joga o minha mente na aula E minha filha na sua alma É Então joga a dima na alma Porque você também é meu irmão Então vá com calma Você vai ter que entender Aqui eu tô trio Quando não tem Rafa e Mel O Tony eu domino O Tony eu domino Ele quer seu pavor A sua inteligência Precisa do amor Quer jogar o mic no chão Pra não perder Os tribunos de Guarulhos E não mais do que você Aê, aê Sou aqui agora Esse cara tá na cruz Não é um MC Que só fala de Jesus Vai perder Pra esse Guarulhense Saia Desse corpo Que não te pertence Sim Esse corpo Me pertence Porque esse corpo Acredio É desse Guarulhense Só fala de Deus Pois ele tá no ouvido Entenda que demônio Também é um anjo Caído É Tem Deus e tem demônio Só que calma Eu uso meu neurônio Deus e o demônio Eu vou explicar Um fala pra eu te salvar O outro pra eu te matar Então vem galera Eu nunca gostei de ganhar no susto Muito menos a qualquer custo Se eu for passar Vai ser justo É por isso que eu trouxe a missão Trouxe legião Só de improvisação Me desculpa parceiro Mas se a justiça é cega Os meus olhos não Eu sei que é visão Por isso mano Que tem precisão Sabe que eu tô nessa aquisição Você não quer passar injustiçado Mas você sabe que eu sou de verdade E só prometa Porque você acaba de perder Sua última oportunidade Não Não Eu nunca perco minha oportunidade E exatamente o não desistir Que me tornou um mano underground Por isso que mesmo quando eu caio Eles não vai Eles aplaudem Você sabe que eu sou Jesus Cristo Eu sempre renasço no terceiro round Então renasce Estar em três Você renasce no terceiro round É por isso que você tem visão E a minha fé em Jesus Cristo É o que traz a minha salvação Na última vez pra você eu tomei um pau E talvez isso encaminha Agora eu tô batalhando com o poder negral Hoje eu tô fazendo a minha É Você tá fazendo a sua Mas eu percebi que você não tá legal Ih Você quer falar que você tá ganha feliz Mas agora mano é negral Eu sou o mano é negral Mas agora eu te mostro que é letal Posso morrer e meu corpo ir embora Mas eu garanto que a minha fé é imortal A minha fé também é imortal Sabe que é bem assim A minha fé nos gostando A minha fé em você também Minha fé em mim E já que sua fé é imortal Mano Você sabe é vitória Faz a sua alma ser imortal Lá no céu Hoje o corpo morre agora O corpo morre agora Essa parte cê não entendeu Quantas vezes eu não crie em mim Mas quantos amigos meus já creu É por isso que aconteceu Eu as vezes me senti um fariseu Eu tive que acreditar em mim Porque toda a família não era ateu Não sou ateu Principalmente você de estar em Deus Mas sinceramente eu faço com os meus Sabe que agora você se fodeu Hoje eu tô representando o mano Sabe por que tu tô aqui no orgulho Vou mostrar pros moleque da quebrada Que tempo de mata é o melhor de Guarulho Antes de qualquer coisa Parceiro eu te amo Entendo que você já me viu chorando Sabe o que eu tô passando E sabe do que eu passei Então vai ser uma honra Montar pra você que eu me superei Muito bom é que cê se superou É isso mesmo Desde um momento o clã me respeitou Você, eu sei Te ajudei que tava mal E o máximo respeito é eu Hoje te dar um pau Demorou Vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando Parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você Então você vai me poder chorar E sendo meu parceiro Depois cê vai me ajudar Um dia quem chora Cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando Faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não, seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha Meu mundo tá capotando Nem tava Agora caputou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faço a dele Chorar primeiro Mas sua mãe te respeita E admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa Ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata Chora mais do que a do que morre Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimas Fala HD Tamo junto É nóis Falou Tchau